Salve, salve meu povo e minha pova! Estamos aqui para mais um episódio da sua série favorita de carrinho, Hardware Rival! A série que vem conquistando, pessoal! Vamos, vamos, vamos! Aeeeee meu neve! Ah, dei assistência, o que que é isso? Opa, entra, 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 passou, passou! Meu Deus do céu, que foi isso? Opa, galera! Opa, galera! Foi! Opa, foi também! Fire of the Ancients, ready! Ah, levei também! Levei! Levei também! Vamos, vamos, vamos que o fogo circular tá lá que eu vi! Vamos que o fogo circular tá lá que eu vi! Vamos que o fogo circular tá lá! Vai, 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 vai! Resiste, resiste! Resiste! Tchau! Reimei! Isso ai Vem tudo pro papai Vem tudo pro papai Meu Jesus, trepei em cima Jesus do céu, o que que é isso? Vou roubando os kills dos outros Ferrou, ferrou, ferrou Sabia Não tinha como Vai, 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 vai Vai, que eu quero ver destruir Vai, que eu quero ver destruir Vai, 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 vai De camarote Opa Que lindo aqui Ah, vacilei Não tinha como Não tinha como Foi ainda Explodiu ainda Rapaz Peguei ele, safadinho Quis correr, né Sem chance Vai, vai, vai Entra Entra Vai, vai Entra Vai Ai, tô ferrado Vai, vai 6 5 4 3 2 1 6 4 3 6 5 4 3 2 1 5 Uhul Ganhamos Rapaziada No estilo Ganhamos No estilo Olha lá Rose aqui Isso aí Galera Aquele abraço Até a próxima Quem não é inscrito Do canal Já sabe Se inscreve Que é rapidinho É só clicar ali embaixo Curte E é isso aí Galera Até a próxima Fui Fui Abertura